A gente vai ao Rio de Janeiro falar com o repórter Lucas Soares, porque também tem políticos do Rio de Janeiro entre os delatados. Lucas, boa tarde. Boa tarde, Renata. Entre eles, o ex-governador Sérgio Cabral, alvo de várias denúncias, várias investigações. Os executivos da Odebrecht, Benedito Barbosa da Silva e João Borba Filho, relataram que ele recebeu 3 milhões de reais para a campanha de 2006 ao governo do Estado, e que, posteriormente, teria pedido mais 12 milhões, totalizando, então, 15 milhões de reais. E esse dinheiro foi pago em parcelas de 1 milhão por mês via Caixa 2. Em troca, Sérgio Cabral prometeu beneficiar a Odebrecht em projetos de infraestrutura no Estado. Já em outro trecho, o delator afirma que Cabral pediu propina no valor de 36 milhões de reais para obras da linha 4 do metrô. O ministro Fachin citou ainda na decisão que há fatos relacionados ao deputado Júlio Lopes, então secretário de transportes de Cabral, e a Jonas Lopes, ex-presidente do Tribunal de Contas. Há ainda um outro trecho, em outra petição enviada para o foro aqui do Rio, dois ex-executivos da Odebrecht afirmam que Cabral solicitou propina para que a empresa realizasse obras do PAC do Complexo do Alemão. Essa licitação teria sido fraudada e a empresa destinou 1% do valor da obra feita em consórcio com a S e a Delta para pagamentos não contabilizados. Nós procuramos a defesa do ex-governador, que afirmou que só se manifestará pelos autos dos processos. O mesmo disse a defesa de Pedro Ramos e nós não encontramos a defesa dos outros citados. Quem também aparece na lista de Fachin é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani. Ele teria recebido o dinheiro originado de Caixa 2 nos anos de 2010 e de 2012. O valor total não foi citado na petição, mas os recursos teriam sido contabilizados pelo setor de propina da Odebrecht. Esse documento foi enviado, a petição foi enviada para a Justiça, o foro aqui do Rio de Janeiro, já que ele não tem foro no Supremo e sim no Tribunal Regional Federal. Procuramos a defesa dele, que disse que todas as doações são legais e espontâneas e que ele responderá a uma eventual abertura de inquérito. E, para terminar também, Renata Kim, aparece também na lista de Fachin outros dois ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Garotinho. No documento, ao prestar depoimento nos acordos de delação premiada, os executivos Benedito Barbosa e Leandro Andrade afirmam que Garotinho recebeu dinheiro de Caixa 2 para a campanha dele ao governo do Estado em 2014. Ainda, de acordo com esses delatores, a mulher dele, Rosinha Garotinho, também recebeu recursos de Caixa 2 para a campanha à Prefeitura de Campos dos Goitacazes, cidade do Norte Fluminense, isso em 2008 e 2012. Também tentamos contato com a defesa do casal e ainda aguardamos a resposta da defesa dos dois. Renata. Obrigada, Lucas. 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 Tchau.